Ó, uma compra dentro de um sapato. Presente de aniversário que eu ia ganhar hoje. Ué, você ganhou, você não foi pecado. Calma, deixa eu gravar aí. Você ganhou o presente. Tem que pensar pra esse lado, cara. Vira a botina pro lado. Esse tem coragem. Meu irmão é um baita de uma janaraca, hein? Olha que benção. Caraca. Calçado é muito da botina pra... Não reclama, velho. Você foi abençoado, você não foi pecado. E para de reclamar, porque olha isso aqui. Isso aqui, isso aqui é que é pior. Ó, ó, ó. Você tá com uma janaraca, velho. Isso aqui é uma anaja. Entendeu a parada? Entendeu a diferença, velho? Tu imagina se você calça uma anaja. A chance de tu ir pra cidade de pé junto é muito maior do que por uma janaraca. A janaraca é tranquila, pô. Tu pode perder o dedo, o pé e também morrer e tal. Mas a anaja, a chance de tu morrer é muito maior. Eu não sei se eu melhorei ou eu piorei a situação. Mas sim, você tem que olhar o calçado, cara. Bom, primeiro a gente já viu aqui que ele tem que agradecer por não ter calçado a bota com uma cobra dentro. Isso aí já é demais, né, cara? Isso aí já, pô, tudo susto, tudo beleza. Não precisa nem matar o bicho. O bicho só quer se proteger. Sente frio, fome, dor e medo. Quer proteção também. É claro que se você for pisar em cima dele calçando o sapato, você vai tomar uma mordida. Você não tem nem o que ver, cara. Agora, veja. Não é só pra quem mora no interior, porque isso acabou, tá? Acabou essa ideia do tipo, ah não, porque eu tô na roça, eu tenho que olhar o meu sapato pra poder calçar, porque senão eu posso ser picado. Mas o cara só faz isso na roça. Saiba que a cidade, velho, tá sendo invadida por escorpião amarelo e aranha marrom. Então, escorpião amarelo e aranha marrom tão na cidade. Na roça, você vai ter cobra. Claro, você pode ter sim escorpião e tal, mas a chance é muito menor. Você encontrar cobra muito maior. Agora, na cidade tá cheio de escorpião e aranha, cara. Direto. Você vai em Curitiba pra tu ver, velho. Curitiba, então, é sinistro, meu irmão. Trouxe sinistro. Aranha marrom pra tudo quanto é lado. Você tem que ter maior cuidado na hora de botar roupa ou algo parecido. Então, todos nós, absolutamente todos nós, vai deitar, bate a cama, vê a cama como é que tá. Levantou, arruma a caminha. Ué, é assim que funciona. Você vai calçar o sapato, olha antes no sapato. Principalmente das crianças, cara. Que eu sei que, né, você calçou o sapato do seu filhote. E aí, olha o sapatinho antes, né. Eu mesmo, uma vez, eu sempre olho no meu sapato. Uma vez eu fui calçar o sapato e tinha uma barata. Nem sei se fala que desmonetiza o vídeo, mas tinha aquele inseto que todo mundo detesta no esgoto. Tava no meu sapato. Eu sei que eu calcei e eu tirei rapidamente, mas ele já tinha esmagado e já, sabe? O que acontece, né? Horrível. Vai ter gente que vai falar, preferia o escorpião. Não, não preferia não. Mas acontece. Então, olhe sempre a sua roupa e o seu calçado antes de calçar. E aí, olha o sapato. 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 E aí, olha o sapato.